Tá aí, mais uma luta de Adilson Maguila Rodrigues, tá aí, contra André Otelar, holandês. Parque São Jorge, em São Paulo, no ginásio, tá aí Adilson Maguila Rodrigues, calção azul, e André Otelar, da Holândia, calção branco, tá aí. Realmente é muito forte, não houve nada, foi apenas um desequilíbrio do Maguila, ele bateu, mas bateu numa árvore, olha o perigo ali. Realmente o holandês é muito forte, hein. Calma Maguila, a perna não é fácil não. A Maguila tem que tomar cuidado, porque o holandês é muito forte. Trabalhando o Maguila, guardando distância, evitando a esquerda que passa de raspão contra o seu rosto. Tem bastante jogo de perna. Dividindo, o homem é muito perigoso. Tá aí o holandês de costas, olha o tamanho das costas do holandês. Coloca a boa esquerda. Transmissão na Bandeirantes. O show de esportes. O que está narrando. Luciano Duvali. O que você acompanha na rede Bandeirantes dentro do show do esporte. Saindo da direita, saindo do raio de ação, boa esquiva, bom pêndulo, bom jogo de clopo, sai das cordas. Coloca bom jump de esquerda outra vez, o brasileiro Maguila. Essa direita é perigosa. Já atingimos o espetáculo do primeiro assalto. Luta programada para 10 no Parque São Jorge. Aí no brasileiro. A direita, soltou tímidamente, foi tímida a direita. Mais um direto. Alisou o rosto do holandês. Vai para as cordas o holandês. É uma ação de estudos. Existe um respeito ponto muito grande, já deu para você perceber também. Um, dois. Bonito. Vai ficando vermelho o rosto. Soltando rápido os golpes. Estou gostando de ver a forma rápida com que solta os golpes Maguila. Muito atento, muito consciente nesse primeiro assalto. Boa sequência, boa sequência. Colocando bem um direto de direita contra a cabeça de Potelar. Vamos caminhando para o final do primeiro assalto. Ele está variando bem os golpes. Vai terminar o primeiro assalto no ginásio do Parque São Jorge e São Paulo. O patente dá vantagem na iniciativa do combate. Perigoso. Siste mais à direita. Volta a insistir. Tem que tomar cuidado. Levantar a mão esquerda. Aguardem. Muito importante. E muito importante terminar esse primeiro assalto com essa amostentação também. Vai recebendo os aplausos aqui. Esplêndida esquerda jogada. Termina o primeiro assalto. Gostei muito do primeiro assalto do Maguila. Gostei muito. Vou dar uma cacetada no meio do goleiro. Lúdica. Vamos lá. Segunda assalto em andamento no ginásio do Parque São Jorge. Você acompanhando pelo show do esporte da Rede Bandeirantes. E domingo o Brasil joga com a Argentina em São Paulozinho. Maguila. Aceso no rim. São as emoções pela Bandeirantes. Soltando com uma precisão incrível. Esse direto esquerdo agora no direto. Um direto esplêndido contra a cabeça do puxilista hotelar. Vai castigando toda a mente. A sequência de golpes. Embaixo e em cima. Com muita precisão Maguila. Tem que sair daí. Jogou bem a direita contra a cabeça do Maguila. Cuidado com essa direita. Pegando o passo do Maguila. Nossa, que espelho. Uma bomba no contra-golpe. Sente hotelar. Maguila também sentiu a potência do golpe do holandês. Os dois já trocaram golpes violentos nesse início de segunda assalto aqui no Parque São Jorge. Pegou a luva. Pegou a luva. Essa direita jogada contra a cabeça do hotelar. Não deixem cortar distância não. Sai para as cordas. Bom jogo de pernas. Essa abertura lateral esplêndida esquerda preparando a direita. Vai dominando o combate a Dilson Rodrigues Maguila. Essa esquerda petuba o rosto do pugilista holandês. Sai do raio de ação. Faz outra vez o pêndulo. Senta a direita para a esquerda. Postura perfeita. Jogando o boxe perfeitamente. Perfeitamente o brasileiro. Um autêntico show até agora de boxe. Claro que às vezes os golpes não são tão violentos. Mas a postura. A sequência. A variação de golpes. E a Dilson Rodrigues nesse segundo assalto. O hotelar que está plantado. Está tentando um momento. Está procurando uma chance. É uma luta perigosa. Esquerda contra a cabeça. Pegando de raspão. A resposta. Sai daí do raio de ação. Maguila. Dois paixos para trás. Já passamos a metade do segundo assalto aqui no ginásio Parque São Jorge. Se fecha bem o hotelar. Agora sim. Dois pausados contra a cabeça. Contra a cabeça do hotelar. E ele prepara a direita. Não está foito não. Está muito calmo o brasileiro. Ainda está um bom jogo de perna. Jogou bem o cotovelo contra o rosto. Na dividida. Quando foi para o empate. O público gosta. Ombro bom de erbe. Quase que um direto esquerda. Termina o segundo assalto. Termina o segundo assalto. Jôzinho que é a capital mundial do hóquei. Começa o terceiro assalto. O Pato São Jorge. Volta com a mesma disposição o brasileiro Baguila. Pesos pesados. Campeão brasileiro. Campeão sul-americano. Tentão devolvendo o nocaute que sofreu em Sorocaba. Frente a esse mesmo hotelar. Que é desafiante. Pelo Brasil. Joga bem o box. Joga bem o box. Esplêmero. Esplêmero, esplêmero, Baguila. Esplêmero. Olha a rapidez. Público se está delirando. Delirio do público no Parque São Jorge. Há muito tempo não se vê um boxeiro no Brasil jogando esse box. Há muito tempo. Consciente. Sai do raio de ação do holandês. Joga as costas contra a corda. Olha só a postura do brasileiro. Tem um autêntico show no terceiro assalto. Tem que tomar cuidado mesmo assim. Olha, quase bem castigado. Saiu do raio de ação o holandês. O holandês não consegue achar o brasileiro nessa cadena. Maguila tem que tomar cuidado porque o holandês é forte e é bom. Já ganhou do Maguila. Essa é a revanche. Essa é a segunda luta entre eles. Maguila está muito bem na luta. Tem tudo para ganhar. Aê, pegou. A direita pegou. É firme. Que direito, hein? Mas ele é muito forte, hein? Acabou a luta. Ganhar a revanche aí, Maguila. Parabéns, Maguila. É nosso campeão aí. Você vai ser sempre o nosso campeão. Turcida todinha para você melhorar, ficar bom. E voltar aí a ser aquela pessoa que você sempre foi humilde, correto. É assim mesmo, Maguila. Nos abençoe. Aí a vitória de Maguila. Frente a André Otelar, da Holanda. Muito bem na luta. Quando ele começou a trocar golfe, ele saiu, tinha o preparo físico suficiente para pegar o holandês na volta. E isso se deve muito a ele e muito ao Miguel de Oliveira. Aí o Miguel, vamos conversar com o Miguel, que fez com o Maguila um outro homem. Espetacular, Maguila. Espetacular. Entrou um jab de esquerda, outro jab de esquerda e a direita. Olha, de cima para baixo e sumiu. Olha só que coisa, né? Desmoronou.